Voltamos aqui, meu caro aluno, para fazermos aquela bela revisão do conteúdo abordado aqui nessa aula de número 48, onde você aprendeu sobre eletrólis ígnea, eletrólis aquosa, né? Então vamos dar uma olhada agora aqui na tela para você rever alguns conceitos básicos, porque nós estamos fazendo uma revisão de conteúdo com relação a eletrólise parte 1. Vamos lá? Aqui nós aprendemos que eletrólise, né? Significa decomposição, ou seja, um determinado composto com a passagem de corrente elétrica, né? Que é um processo não espontâneo. Então dissemos que eletrólise é um processo não espontâneo no qual a passagem de uma corrente elétrica através de um sistema líquido, onde existe um íon que produz reações químicas, tá certo? E também que as substâncias que são submetidas a eletrólise, elas podem estar liquefeitas, quer dizer, eram sólidas e se fundiram, ou também solução aquosa, onde eu tenho uma substância ou soluto dissolvido na água, né? Constituindo aquela tradicional solução, né? Caracterizando também chamada de solução eletrolítico ou simplesmente de um eletrólito. Foi isso que nós vimos com relação à eletrólise? E nós vimos ainda que os tipos de eletrólise abordados nessa aula foram quais? A eletrólise ígnea e a eletrólise aquosa. Revivando ígnea, né? Ardente, inflamado, porque para entrar num processo de eletrólise, aquela substância tem que estar no estado líquido. Mas se ela é sólida, se você obtém o minério ou sal sólido, como é que você vai fazer ela líquida? Você vai fundir, você vai levar ela em alto forno, você vai aquecer, oferecer calor para que ela passe para a fase líquida. E aí sim, coloca-se no processo eletrolítico, onde nós vamos ter a reação, através da energia elétrica, produzir a reação química, obtendo o metal puro, por exemplo, que se quer, né? Enfim, já a eletrólise aquosa é aquela na qual a substância que caracteriza o processo, ela tem que estar dissolvido na água. Por isso, chamado eletrólise aquosa. E foi assim que nós vimos na eletrólise do NACL, que ele é sólido, mas dissolvido na água, né? Que ele é solúvel. E aí, pela eletrólise, nós obtemos hidrólise de sódio, hidrogênio e cloro. O que não aconteceu na eletrólise ígnea, que nós só obtivemos o metal cloro e o metal sódio. Não obtivemos o hidrogênio, não obtivemos o hidrólise de sódio. Beleza? Só para relembrar os conceitos, e você não esquecer, olha só aqui para você relembrar, porque já já você vai fazer sua atividade, não é isso? Eletrólise ígnea é a eletrose que ocorre quando a passagem de corrente elétrica é através de um composto iônico fundido. Fundido, quer dizer, que sofreu o processo de fusão. Enquanto que a eletrólise aquosa é a eletrólise que ocorre quando que ocorre quando a passagem de corrente elétrica é através de uma solução aquosa que caracteriza o chamado eletrólito, tá bom? Então, aqui na eletrólise, os elétrons e os íons, eles se movimentam através do eletrólito, que é chamado de solução aquosa, né? Lembrando solução, e quando aprendemos concentração de solução, você viu que solução aqui consiste uma mistura homogênea, né? Onde temos o soluto e temos o solvente. Como é nesta solução, uma solução que libera íons, dizemos que se trata de uma solução eletrolítica ou simplesmente de um eletro, ok? E agora, boa sorte para você aí na sua atividade de sala, que em seguida voltaremos para os devidos comentários. Valeu? Que bacana, meu caro aluno, ó! Que legal que você, com certeza, resolveu com muita propriedade atividade de sala, hein? Três questõezinhas nós colocamos para vocês para refletir sobre o que nós abordamos aqui durante as explicações, tá certo? Vamos dar uma olhada lá na tela para revivemos as questões que você acabou de resolver? A primeira questão desta atividade nos diz o seguinte. A eletrólise é a reação química de oxirredução provocada pela passagem da corrente elétrica. E há dois tipos principais de eletrólise. A eletrólise em solução, né? Que é aquela eletrólise ígnea, isto é, a que ocorre em solução iônica. E há eletrólise ígnea, quando o composto de iônico é aquecido até ser fundido. A eletrólise de cloreto de sódio fundido, ele produz sódio metálito e gás cloro. E aí? Nesse processo, cada íon, letra A, sódio recebe dois elétrons, B, o cloreto recebe dois elétrons, letra C, sódio recebe um elétron, letra D, cloreto perde dois elétrons, letra E, sódio perde um elétron. O que, meu caro aluno, nessa atividade de sala, você respondeu como resposta certa nesta questão. E aí? Se você disse que o sódio recebe um elétron, foi porque você marcou a letra C e parabéns pela sua resposta. Tá bom? partindo agora para um breve comentário. Sabemos que o sódio, ele sofre redução no processo, porque ele ganha um elétron, né? Você viu, relembrando o sódio, quantos elétrons ele tem? O número atômico dele é 11. 2, 8 e 1 na camada eletrônica. Se ele tem um elétron, ele perdendo esse elétron, por isso que ele ficou, no caso, no clorento de sódio, ele fica com carga mais 1, porque ele doa lá para o cloro. Agora, nesse processo eletrolítico, ele não quer, não está no clorento de sódio, ele quer se transformar em sódio metálico. Ah! Lá, para formar o clorento de sódio, ele doa um elétron. Mas aqui, o objetivo é, na eletrólise, formar o sódio metálico. Por isso que ele quer ganhar um elétron, para ele ficar aquele sódio, ó, tranquilamente. Beleza? E aí, agora eu tenho o sódio metálico, porque ele ganhou esse elétron, sofrendo redução. Está certo? Eu fiz aquele comentário, de onde ele veio mais 1? Porque ele estava como o NACL. E aí, o NACL foi formado. mas aqui, eu não quero o NACL, eu quero obter o sódio puro. E aí, quando ele sofreu aquela, aquela fundição, então, ele transformou-se em sódio metálico, porque sofreu redução. Beleza? Então, é assim que a gente aborda sobre os processos processos que envolvem ganho de, digamos assim, de energia, né? Porque sem energia, a eletrólise não existe. Vamos agora partir para a segunda questão. O que é que diz a segunda questão? A segunda questão diz o seguinte. Dois alunos de química realizaram eletrólise do cloreto de bário. BACL2. A primeira coisa e a segunda ígnea. Está vendo? Curiosidade, né? Aluno cientista. Com relação ao resultado, podemos afirmar que ambos obtiveram letra A, gás, hidrogênio e oxigênio nos ânodos, letra B, hidrogênio e bário nos ânodos, letra C, CL2 e bário nos eletrodos, letra D, H2, nos cátodos ou CL2 nos ânodos. Então, esses alunos muito curiosos, hein? Meu caro aluno, se você interpretou o que que os alunos de química queriam fazer lá no laboratório ou na experiência dele, qual a alternativa correta que você assinalou? logicamente, se você assinalou CL2, você está dizendo que o CL2 ele é produzido nos ânodos, produzidos nos ânodos, é exatamente onde ele sofre oxidação, não é isso? maravilha, então parabéns porque você acertou completamente a sua questão. Comentando aqui, por que que foi a letra E? É que na eletrólise ígnea ocorre seguindo semirreações, no ânodo eu tenho dois cloretos que está formando o cloro e liberando dois elétrons, ok? Uma oxidação. Já no cátodo, o bário, que está em solução, BA2, ele ganha dois elétrons para se transformar no metal bário. Nós tivemos no ano da formação do cloro. Isso foi na ígnea, apenas onde não houve o envolvimento da presença de água. E na aquosa que você tem que colocar dissolvido na água? Aí existem duas possibilidades de descarga no cátodo e no ânodo. Primeiro, nós temos a dissociação do sal, né? Do BACL2. Onde no ânodo nós tivemos dois cl- que formou cl2 mais dois elétrons. Lá no cátodo, o bário iônico ganhou dois elétrons formando o bário metálico, claro, processo de redução. Não é isso? Então, aqui caracterizou a redução, aqui caracterizou a oxidação. Como foi em água, vamos entender a autoionização da água. Sabemos que a água pode se transformar tanto em H+, como, ou seja, cada duas moléculas de água, eu tenho H2O mais um H+, que dá origem o H3O+, liberando a hidroxila. No caso do ânodo, entre os ânions Cl- menos IOH, olha aí, o Cl- e o OH-, que é o que descarrega, primeiro é o Cl- porque ele é o menos reativo. Logo, sabemos que o Cl2 é que é formado. Beleza? Então, detalhemos aqui nessa segunda questão a explicação de porquê foi a alternativa é para que a gente possa fundamentar com mais nitidez os conceitos de eletrólise ígnea e de eletrólise aquosa. Tudo bem? Mas, fique tranquilo porque nós teremos mais questão pela frente para fazermos os devidos comentários. E na sequência nós temos o quê? Questão de número 3. O magnésio ele é utilizado atualmente nas indústrias espacial, na indústria aeronáutica e de aparelhos ópticos, pois forma ligas leves e resistentes comparando com outros metais como alumínio e ferro. O magnésio metálico é produzido a partir da eletrólise do cloreto de magnésio fundido. cloreto de magnésio é o MgCl2. Tudo bem. Sobre este processo de produção de magnésio metálico pode-se afirmar que letra A é um processo espontâneo letra B uma das semirreações pode ser representada por magnésio iônico quer dizer fundido mais dois elétrons produzindo o metal magnésio líquido que ocorre no cátodo. letra C uma das semirreações pode ser representada por cloreto fundido ganhando elétrons produzindo Cl2 fundido letra D a reação global pode ser representada por MgCl2 cloreto de magnésio fundido formando magnésio metálico líquido mais um Cl menos fundido letra E são consumidos quatro mols de elétrons para a formação de dois mols de magnésio e aí qual a alternativa nesse anunciado qual a alternativa que você acha que é a correta nessa questão de número três meu caro aluno olha só você tem lá uma das semirreações pode ser representada pelo o magnésio que vem do sal do cloreto de magnésio que ele está sofrendo o que uma redução para chegar ao metal líquido que ocorre no cátodo você está lembrado que nós abordamos durante a explicação que no cátodo negativo na eletrólise é exatamente onde a peça onde o eletrodo sofre redução por isso que a alternativa correta foi a letra B vamos agora para o nosso comentário vamos sim por que que foi a letra B porque sob o processo de produção de magnésio metálico pode-se afirmar que uma das semirreações que pode ser representada será o magnésio fundido quer dizer o magnésio iônico que vem do MGCl2 ao ganhar dois elétrons quando ele se funde ele vai se tornar um metal líquido o metal puro o magnésio porque ele passou pelo processo de redução que aconteceu lá no cátodo da eletrólise olha só que bacana meus alunos então mais uma vez aqui comentando com vocês sobre processos eletroquímicos particularmente tratando-se da eletrólise onde é um processo não espontâneo tá bom em que os elétrons e os seus íons eles fluem via uma solução eletrolítica e essa solução eletrolítica quando você tem um sal puro um óxido em forma de minério você tem que levar em alto forno para na alta temperatura fazer a fundição daquele composto e aí depois que ele tiver líquido você leva para a célula eletrolítica onde passa a corrente elétrica e você obtém o metal puro ou digamos no caso do cloreto de sódio você obteve o cloro puro ou no caso do cloreto de magnésio que você viu na terceira questão você obteve também o cloro puro no entanto na aquosa você tem que ter cuidado porque não precisa em alto forno você apenas dissolve aquele composto iônico na água temos uma solução aquosa representando eletrolis aquosa tá joia que para isso o composto iônico primeiro ele se dissocia a água a água se autoioniza produzindo H mais e OH menos ou de cada duas moléculas de água como libera um H com a molécula de água você vai ter H3O mais mais o H menos depois que você tem a dissociação do composto e você tem a autoionização da água aí você pode escrever as semirreações tanto de redução como de oxidação para que você possa obter no caso as substâncias que você deseja lembrando que de forma não espontânea lembrando que você tem uma fonte tem que ter uma fonte de geração de corrente contínua aí realiza-se o processo eletrolítico denominado eletrolis ok meu caro aluno que bom que vocês presenciaram tiveram conosco nessa aula de número 48 e fiquem sabendo que nós teremos muito mais aula pela frente ok meu jovem um grande abraço que nós teremos 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 que nós teremos